É de sonho, é de pôr o destino de um sol Feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo É de laço, é de nó, de gibeira ou de lor Dessa vida cumprida a só Sou carripira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi pior, minha mãe em solidão Meus irmãos perderam-se na vida, a custa de aventura Descansei, joguei, investi, desisti e da sorte Eu nunca me vi Sou carripira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que se eu viesse aqui Pedir de Romaria e prece Paz nos desaventura Mas como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar Sou carripira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida O trem da minha vida O trem da minha vida O trem do meu olhar O trem do meu olhar